Agora Pouso Alegre e Atlético Mineiro, galo doido aí, ó, contra o Pouso Alegre. O toque de cabeça do Luanderson, quase no gol pra abrir o placar. O Keno toca curtinho, Arana devolve o play, agora vai ser um, quem sabe até pro chute, preferiu, Natan, Hever, Ademir, teve, é o galo mandando no jogo até agora, né, olha o gol que perdeu o Ademir, cara. Eu to sentindo uma energia de que o nosso Eduardo Vargas vai fazer uma grande temporada, hein. Meu Deus, o moleque também só tem pilastra nas águas desse Pouso Alegre, olha isso. Porra. Gigante, 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 grande. Porra. É, pulou um gol, né? Eu acho que pulou um gol aqui. Tô com vocês. Pulou um gol do Pouso. Ai, credo, o Galão ganhou mais uma... Tchau, 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 tchau